Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vou contar uma historinha muito legal que chama Eu e o Meu Gato. Espero que vocês gostem bastante dessa história. Vamos lá? Esta sou eu. Este é o meu gato. O que será que a gente vai aprontar? Nós somos melhores amigos e passamos todo o tempo juntos. Nós brincamos na sala, no quintal. Onde mais? Nós adoramos correr. Meu gato é sempre mais rápido que eu. Ele vai nos diversos lugares aos quais eu não consigo ir. Que danado! E até alguns lugares que não deveria. Onde tem cachorro, por exemplo. Mas sempre que ele precisa de mim, estou pronta para ajudar. E não adianta mear. E se eu preciso de ajuda... Meu gato vem correndo me resgatar. Afinal, é isso que os melhores amigos fazem. A tarde, meu gato e eu gostamos de descansar. Juntos, comendo saborosas guloseimas. Não pode comer muito. Quando meu gato termina o lanche dele... Ele sempre ajuda a terminar o meu. Ele é muito guloso. Depois de um longo dia de brincar, enquanto tomo banho na banheira cheia de espuma. Mas o meu gato não gosta. Ele prefere se lavar sozinho. Se lambendo. Bem distante de qualquer tipo de bolha. Foge de água. Deitados na cama, meu gato e eu. Nós nos aconchegamos e lemos nossa história preferida. E logo adormecemos. Apenas eu e o meu gato. Gostaram? Um beijo meu e dele. Tchau, pessoal.